MÚSICA 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 No Brasil, os negócios são muito concentrados. E a força de São Paulo é que a maioria dos negócios no Brasil estão concentrados em São Paulo. MÚSICA MÚSICA São Paulo é mais de 30% ou quase 40% do governo do Brasil. A cidade de São Paulo é quase 20% do governo do Brasil. Então, nós temos uma concentração de negócios em São Paulo, e a maioria das empresas, e até a maioria das empresas, eles vêm para São Paulo para fazer negócios. MÚSICA 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 como Bradesco, com uma iniciativa de fintech, InovaBRA. Você tem Itaú, com Redpoint, Cubo, que é um espaço colaborativo para o emprego. Google brought their campus aqui. Então, há muito acontecendo em São Paulo. Eu acho que o ecossistema nos últimos anos, dois ou três anos, mudou muito. E é realmente mais conectado. E estamos criando densidade, que eu acho que é um dos elementos clínicos para qualquer país que quer ser um sucesso em termos de investimento, que eu acho que é um dos nossos gaps ainda hoje. Mas tudo está melhorando e começando a ser mais acessível. Então, eu vejo um ecossistema que está desenvolvendo através de pessoas que estão querendo ser empreendedores, através de pessoas respeitando mais empreendedores como uma forma, como uma carreira, como uma profissão, e mais instituições e grandes empresas que estão capazes de suportar. Então, talvez, os empreendedores ainda estão tendo muitos desafios e um trabalho muito difícil para fazer, uma longa carreira para frente, mas talvez não estão tão mesmos nessa carreira. ainda mais. Nós esperamos que as empresas no futuro, digamos, em 2018, 2019, 2020, começarem a fazer projetos com startups, começarem a investir em startups, começarem a comprar startups. e isso é importante porque algo que está faltando é o exito. E o exito no Brasil vai acontecer por uma grande empresa comprar uma startup, não por fazer uma IPO, pelo menos no short term. O que é o que é o que é o que é? No primeiro, você tem a regulagem, o termo de construção, o parte do parto, o parte do parto, associem, o parte do parto. Depois, você tem a taxação, algumas, de diferentes aspectos, e você precisa de uma contratação, e até a contratação é muita errores, então você vai precisar de um tempo todo. E depois, você tem a norma de trabalho, que são praticamente, É quase uma lei contra um empreendedor. Fazer o negócio no Brasil é difícil. É muito difícil abrir uma empresa, é muito difícil fechar uma empresa, é muito difícil dividir suas liabilidades da empresa e da sua personalidade. Para mim, na minha opinião, isso é o custo de fazer o negócio no Brasil. Agora, com o novo ministro de São Paulo, ele apenas aprovou um compromisso para reduzir o número de dias de 100 a 5 dias. Ele quer transformar São Paulo em uma das cidades mais eficientes para gerar startups da América Latina. Mas, ainda, se comparar com qualquer outro país em nacionais desenvolvidos, mesmo com o que Argentina está fazendo agora com Macri, você tem Chile, você tem Colômbia. São um ambiente muito melhor para construir uma empresa. Você tem dificuldades em todo o mundo. E, como empreendedores, nós trabalhamos com os bairros que temos em nossas mãos, com os dificuldades que temos em nossas mãos, e nós solvamos e fazemos o que é necessário para fazer o nosso negócio crescer. Então, isso não é uma desculpa, na minha opinião, para evitar que as pessoas abriam seus negócios. Nós somos pessoas criativas e pessoas positivas. Então, nós sempre encontramos uma maneira de olhar para o lado brilho, mesmo nos anos escuros da nossa história. Então, eu acho que nós sempre tentamos fazer o nosso melhor e confiar as pessoas, e só continuar indo, mesmo se não tivéssemos no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, eu acho que esse tipo de mente criativa e pensamento positiva podem nos levar para coisas boas.